Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista para a Segunda Análise do Dia, a Priner, mais uma das indicadas ali, prestadora de serviços para a indústria, as várias áreas de atuação foram colocadas mais a fundo na análise passada, terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo, não vejo por que ficar colocando toda vez, a galera que acompanha já sabe, quem não acompanha deveria começar lá do IPO, do vídeo do IPO, com maiores explicações, vale dar uma olhada, como dito. A maior quantidade de certificações de operações no Brasil, então a operação é claramente qualificada para fazer o que faz, o acompanhamento da tese colocada no terceiro trimestre de 2022 é o que a gente vê aqui, a gente vê o preço retornando aos níveis da última análise, como a gente pode ver na tela, o resultado mostra uma piora quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, o terceiro trimestre de 2022, no operacional financeiro, que em parte deve ter sido causado justamente pela continuidade do vencimento dos contratos pontuais da Gemaya, que a gente comentou no trimestre passado, a operação continua alinhada com o que foi dito no terceiro trimestre de 2022, especialmente com a quantidade do spread de ganho de escala, como a gente pode ver na tela, que é algo muito positivo, que mira um médio e longo prazo com potencial de ganho muito agressivo, então continua muito alinhado, vejo como muito interessante o direcionamento da operação como um todo. Isso dito, a gente passa a um do Dilligence, que mostra a receita líquida com crescimento de 105,6% year-on-year, vocês podem perceber que eles não colocaram aí o quarter-on-quarter, então eu faço de cabeça aqui, de cabeça não, calculado aqui, 3,4% de queda quarter-on-quarter na receita líquida, não usei o ajustado para que a gente pudesse ter comparabilidade com o trimestre anterior, onde não tinham ajustado, eu não ia ficar mexendo no número todo. A abertura da mesma receita líquida por segmento, onde a gente vê justamente uma redução no residual da GEMAIA, que vai a 25 e alguma coisa milhões, se não me engano, ali embaixo, antes era 50 ou alguma coisa do gênero, ali embaixo tem explicadinha ali no asterisco, dentro do esperado, parcialmente responsável pela piora quarter-on-quarter, como colocar, então não deveria ser uma surpresa para ninguém, a gente tem um derretimento ali no preço no dia que divulga o resultado, não acho, é coisa de quem não estava prestando atenção no óbvio. E o mix da receita bruta, nesse caso bruta, não líquida, por atividade apenas para informação, para quem quiser pausar aí na tela, estou alongando um pouco mais para a galera poder apertar o espaço e pausar, e a gente passa para o EBITDA ajustado, com o crescimento de 174,1% year-on-year, uma queda de 5,2% quarter-on-quarter, nada demais, a margem vai a 11,3% versus 7,6% no mesmo período no passado, e 13,7% no período afetado positivamente de forma não contínua no período anterior, no terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido ajustado, crescimento de 25,2% year-on-year, uma queda de 9,5% versus o terceiro trimestre de 2022, o trimestre analisado anteriormente. A operação tem baixa alavancagem, hoje em dia em 0,4 vezes, a adição do desconto de duplicata ali não faz qualquer sentido, imagino que tenha um adicionado pelo rolo todo da Americanas, que deixou todo mundo tenso, com risco sacado e o diabo a 4, uma coisa que é um instrumento financeiro normal, virou uma bafafá por causa da fraude ocorrida na Americanas, não tem nada a ver com efetivamente o instrumento financeiro, mas uma vez descontada a duplicata, tirando casos especificados em contrato especificamente, casos que não são o padrão, o risco passa a ser da instituição financeira sem direito a retorno, então quase que falo um pau, então o problema é deles. Caso em questão aqui, como explicado na teleconferência. Finalizando, a gente tem muitas operações descontadas no portfólio, essa aqui se mantém fortemente no radar, possível que tenhamos entrado aqui, como dito anteriormente, nada certo, é possível que completamente dependente de disponibilidade de caixa e posicionamento de outros ativos do portfólio, sem pressa. Primeira coisa que vão me perguntar é, mas em comparação com a VIT, em comparação com a VIT, essa daqui tem mais pressa do que a VIT, essa daqui parece ter ali uma resposta de curto prazo mais rápido do que a VIT, que está num setor incipiente de crescimento e por aí vai. Então, a princípio, essa daqui tem preferência na alocação inicial, mas a gente vai ver o que acontece em médio e longo prazo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, temos mais uma ainda. E aí, movimentos da semana. Valeu galera, beijão! e aí, A CIDADE NO BRASIL